Está na hora de refletirmos, viu, com o nosso arcebispo metropolitano Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, sobre o Evangelho desta quarta-feira, dia 10 de junho, e ele traz também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Vamos assistir juntos. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui, congregados ao redor da amada Mãe Maria, por graça de Deus, reconheçamos e assim nosso coração se alargará para acolher a Palavra Santa de Deus. Todos estamos juntos, celebrando o Tríduo, ou o último dia do Setenário que nos prepara para a festa de amanhã, a festa de Corpus Christi. Toda a nossa igreja, em todo o Brasil, neste tempo de pandemia, celebra a festa de Corpus de Corpus Christi amanhã. Muitas restrições, primeiros passos neste tempo novo, exigindo de nós todos um novo estilo de vida. Vamos celebrar, dar testemunho, sobretudo dar testemunho com o compromisso de uma caridade solidária, alimentando a solidariedade em rede, a nossa ação solidária, pensando os pobres. de modo muito especial, em sintonia orante, apoio humano e espiritual às famílias enlutadas, de milhares e de milhares de pessoas que já morreram. Não nos falte a força, a força de que tanto precisamos para percorrermos este caminho e assim nos abrirmos ao amor de Deus. É por isso que a tarefa nossa é importante e fundamental proclamar a palavra, uma luz que se acende cada vez que a palavra de Deus é proclamada, iluminando as nossas trevas, dando-nos um novo rumo e fazendo-nos compreender a sabedoria do amor de nosso Deus. Eu quero preparar o seu coração, o nosso coração, compartilhando um trecho do tratado sobre as bem-aventuranças evangélicas, escrita por um bispo chamado Balduíno de Cantuária. Ele reflete tomando a referência à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. A sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, é o apóstolo Paulo quem diz. Bem como a sabedoria de Deus é também loucura aos olhos do mundo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Balduíno de Cantuária continua refletindo, dizendo, A linguagem da cruz é, de certo modo, a da pobreza e do sofrimento. Costumamos dizer, a pobreza é uma cruz, o sofrimento é uma cruz. Mas os filhos de Deus, os filhos da luz, compreendem a sabedoria de Deus. Os filhos deste mundo, meu irmão, minha irmã, porém, no trato com os seus semelhantes, são mais sagazes que os filhos da luz. Por isso, os filhos do mundo e os filhos da luz consideram-se uns aos outros estultos e insensatos. Aqueles estão voltados para as vaidades e falsas ilusões. Enquanto estes, os filhos da luz, como sendo luz, amam. Amam a loucura da pregação pela qual Deus quer salvar os que creem. O homem carnal não percebe tais coisas e, julgando-as tolas, não pode compreendê-las. Esta disputa entre a sabedoria de Deus e a do mundo abala no coração de muitos os fundamentos da fé. E a tal ponto que, se possível fosse, atingiria os próprios eleitos. Como precisamos de aprender e de nos abrir à sabedoria de Deus? É com a sabedoria de Deus que podemos conduzir a nossa vida. Acolhamos a palavra santa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, Nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, E ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, existencialmente, sempre nos é colocado o enorme desafio do testemunho. A vida cristã só vale pela força do testemunho. O selo de autenticidade da nossa condição de cristãos, discípulos e discípulas, Se comprova na medida em que damos testemunho. Por isso, o Senhor insiste profundamente na referência à lei e aos profetas, Dizendo, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Ao falar da lei, o Senhor está dizendo exatamente dos princípios fundamentais, Baselizadores do nosso caminho e da nossa vida. Não podemos abrir mão, não. Não podemos abrir mão com relativismos, que depois nos fazem sucumbir, perder o rumo, não dar conta. É preciso a disciplina da obediência aos mandamentos. Não como camisa de força, não como cerceamento da liberdade. Pelo contrário, como construção de uma verdadeira liberdade pela obediência aos mandamentos. O povo de Deus pautou a sua vida na obediência aos mandamentos, Seguindo o caminho de Moisés, E exatamente delineou a beleza e a força da sua identidade. A referência aos profetas é para lembrar exatamente Que há uma espiritualidade profunda no modo de viver, Da qual não se pode absolutamente abrir mão. É preciso cumprir os princípios e viver uma profunda fidelidade aos valores. É preciso uma espiritualidade mística, profunda, De grande intimidade com o coração de nosso Deus. Para podermos, de fato, dar conta da força do amor de nosso Deus. Reconhe em nós esta recomendação do Senhor. Quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, E ensinar os outros a fazerem o mesmo, Será considerado o menor no reino dos céus. É preciso praticar os mandamentos e ensiná-los. Este é o nosso compromisso, E a nossa aposta, Ajudando o nosso mundo a ser um mundo melhor. O mundo será melhor pela força do testemunho, Do testemunho que arrasta e que toca os corações. Supliquemos a Deus, aqui ao redor da amada Mãe Maria, Por ela, inspirados à graça de sermos fiéis testemunhas do amor de Deus, Na obediência aos mandamentos e numa profunda intimidade, Mística e espiritual, Que tem a força de profecia, de mudança, No coração do mundo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia, E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, De um povo a lutar, A gente mineira, Te quer exaltar, Não só lá na terra, Amado irmão, amada irmã, Com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade, Nos acompanhe e nos abençoa, Do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, Amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Já estamos de volta e agora para encerrar o programa, né? Todos abençoados aí pelo nosso arcebispo Dom Valmor. Nosso programa fica por aqui, Mas você aí de casa pode acompanhar tudo sobre o Manhã da Piedade, Se informar, Interagir conosco por meio das nossas redes sociais. Nosso Instagram é arroba manhã da piedade, Tem também o nosso canal lá no YouTube. Ah, gente, lá no nosso canal, Você pode rever todos os programas aqui, Todas as entrevistas, Todos os momentos especiais estão lá, Guardadinhos no nosso canal no YouTube. Tem um sininho lá do lado direito do seu computador, Clica nesse sininho. Toda vez que um conteúdo novo for adicionado lá no nosso canal, Você vai ser avisado, Vai poder assistir aí bem rapidinho, tá bom? Tem também o nosso grupo de WhatsApp, gente. Pois é, o grupo de WhatsApp do Manhã da Piedade. Vocês estão vendo aí eu e o Padre Wellington Santos. Nesse grupo você pode mandar lá o seu pedido de oração, Pode fazer perguntas para os entrevistados, Sugerir assuntos para discutirmos aqui. Ah, e tem promoções exclusivas também para quem participa do grupo. Basta mandar uma mensagem agora mesmo para esse telefone que está aí na telinha, Que alguém da nossa equipe já vai adicionar você aí a esta família, Que é o Manhã da Piedade. Combinado? Então, venha fazer parte dessa família você também. E agora eu vou deixar vocês... Opa, a voz está até falhando, hein? Mas já está no finalzinho também, né? Com um clipe muito bonito, Com imagens lá do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Fiquem com Deus, uma excelente quarta-feira, um lindo feriado para todos e voltamos ao vivo na sexta, Porque amanhã vai ser um programa especial com alguns momentos bem marcantes aqui do Manhã da Piedade. Fiquem com Deus mais uma vez, até sexta. Tchau, tchau. Senhora, mãe da piedade, colo de bondade, que acolheu Jesus.